Uma pessoa parada no tempo, né? E aí eu mando um CD pra pessoa ver no computador que eu gravo com todas as especificações do instrumento, né? Como é que faz manutenção, como é que monta, desmonta, tira a corda, coloca a corda, tudo que a pessoa quiser. Eu muito tempo fui radical, negando tecnologia. Hoje eu acredito que a gente... É possível tu viver uma vida saudável, natural, né? É ecologicamente correto. Aliado, usando a tecnologia, né? Usando o computador, usando a internet. O cara pode morar no meio do mato, né? Ser um vaqueiro do meio do mato e não ir na cidade nunca. Mas ele tá usando um pouco de tecnologia em algumas coisas e às vezes nem sabe, né? A tecnologia acompanha a gente, ela entra na vida da gente sem a gente perceber também. Uma tecnologia não é necessariamente superior ou inferior à outra. Dependendo do uso, uma pode ser mais adequada ou menos adequada. Um automóvel tem mais recursos do que uma bicicleta. Mas às vezes é da bicicleta que a gente está precisando. Esse conceito de estar low-tech, estar desconectado e tal, é uma coisa muito legal. Eu já até... Eu faço uma... Não sei se chama atividade, uma filosofia de vida, não sei. Que se chama simplicidade voluntária. Que é isso, você só tem o que você precisa e tal. E eu acredito que eu preciso dessas coisas. Eu não preciso do micro-ondas pra viver feliz. Eu não preciso de uma máquina de lavar prato pra viver feliz. Eu acho até coisa de preguiçoso. Então tem muitas coisas que eu não preciso pra viver bem e algumas que eu posso... Que eu não preciso, mas que eu posso utilizar pra melhorar, utilizar o meu ritmo de vida. Então eu ainda quero... Poder estar lá, sentado numa cachoeira, com os pés na água, ou no meia-bica, e com o meu laptop trabalhando lá, lá sendo o meu escritório. Uns estão preservando o mundo natural. Outros estão criando o mundo virtual. Tecnologia e natureza parecem que estão indo em direções opostas. São dois mundos diferentes, mas que podem encontrar uma harmonia no futuro. Por enquanto, os habitantes de cada um podem continuar dizendo Minha vida é a minha cara. Minha mulher, meu cachorro, minha viola, virado a paulista e pão feito em casa. Tem o item mais importante do meu guarda-roupa. O item que é super famoso e que já saiu em vários sites e várias coisas, que é o meu super casaco. Deixa eu restirar ele aqui. Ele tem... Ele é todo estampado com heróis da DC, Superman, Mulher Maravilha, o Batman. O mais legal de tudo é que quando você fecha ele, ele tem orelhas do Batman. E além disso, fecha tudo. Isso é muito legal. Isso é legal. Uma parceria Looney e Turner.